A Delano nem parece uma cozinha planejada, né? Parece uma cozinha sob medida. Sob medida, você vê, não. É uma cozinha Delano. Por quê? A Delano tem vários módulos que nós conseguimos encaixar em grandes espaços ou pequenos espaços e fazer uma cozinha dos seus sonhos. E com um projeto muito especial. Um projeto muito especial. Aquilo que eu te falei, Duda, é só trazer as medidas que todos os vendedores são projetistas e nós vamos elaborar um projeto sem compromisso. Não podendo vir até aqui. É só solicitar, nós vamos até o local, tiramos as medidas, você retorna na loja pra que você aprove o projeto e nós da Cozinha Inteligente, junto com a Delano, garantimos que aqui você vai fazer um bom negócio. Inclusive, você tem uma prestação só de serviço porque você tem também granito, mármore. Isso, nós temos uma moraria própria e nós conseguimos o quê? Satisfazer você, cliente, com uma mão de obra só na sua casa. E um preço muito especial no granito também. Estou falando em preço muito especial, vamos dar um exemplo de preço. Vamos dar um exemplo. Essa cozinha que você está vendo é a Poema da Delano, do jeito que você está vendo, inclusive, sem as pedras de granito e sem os elétrons domésticos. Nós vamos fazer seis parcelas de R$ 225. Seis parcelas? De R$ 225. Vamos passar os endereços pra você vir correndo pra cá, a Avenida Rebouças. Avenida Rebouças, R$ 2210, que é essa loja aqui em Pieiros, Rua Antônio de Barros, 2014, no Tatuapé, Avenida Paz de Barros, 956, na Moca, Shopping Tilararicanduvar, com 118, Shopping Ibirapuera, Piso Moema, loja 17. Um telefone pra solicitar um orçamentista é o 660-65295. Falou rápido, hein? É isso aí, 660-65295. Cozinhas Inteligentes. Então corre aqui rápido. E aí E aí E aí E aí